Fala aí meu amigo investidor de Flock Inu, como vai você nessa manhã maravilhosa de quinta-feira? Flock quer posição 103 no ranking do CoinMarketCap, subindo 2.65% reagindo a alta de hoje do mercado e isso é muito bom para os investidores. Porém pessoal, ela entrou na Binance, estava todo mundo esperando aquela explosão de alta, aquele corte de vários zeros e isso não aconteceu, isso tem sido recorrente nas listagens da Binance, os criptoativos não explodem. Alguns criptoativos têm entrado na Binance e não têm tido altas muito expressivas, então isso me começa a me chamar um sinal de alerta que pode ser que a Binance já não gere muito liquidez em uma listagem. Vamos ficar de olho aí o que vai acontecer com a Flock para os próximos dias. Eu sou o Romaro, se você gosta do meu conteúdo já aproveita, já deixa um like e já torne-se um inscrito aqui do canal. Se você for analisar o Twitter da Flock, pessoal, para ver o que está acontecendo com a criptomoeda, se ela tem lançado alguma coisa, para mim, entre esses projetos, a Flock é um dos melhores projetos que tem, porque ela tem um metaverso, tem um play to earn, trabalhando o seu projeto aí de vento em polpa. Para mim, dessas meme coins, tem se destacado melhor. Eu falei que ia ser a primeira a entrar na Baby Doge, ou entrar na Binance, entrou primeiro que a Baby Doge, e a gente viu aí ela tentando se desenvolver, tá? Vai ser listada em algum exchange, não, foi colocada na Guard Wallet, e aí você vê que a Flock está tentando trabalhar no mercado de maneira positiva, e em seu ecossistema melhorando sempre. A Hotcoin Global foi listada dia 16, há dois dias atrás, está trabalhando, pessoal, está tentando aí melhorar tudo o que pode acontecer com ela, está sendo listado em outras exchanges, o que é muito importante. Quando você olha para o preço da Flock, e a gente teve aí uma possível tendência de alta nos últimos dias, teve a listagem na Binance, que não gerou tanta emoção aí no mercado, tá? Aquela explosão de alta do mundo se acabando, corta um zero, depois volta, sobe mil por cento e volta, a gente não teve isso. A gente tem mais, é um semanal muito sujo, muito brigado nessa região de preço. A gente tem um semanal que está tentando cair, em vez de subir, está segurando na média central da banda de Bollinger, e isso é importante a gente observar, porque o preço está se direcionando para uma queda. O importante é que esse semanal seja rompido para cima e não para baixo, porque se for rompido para baixo, ele deixa um pivô de baixa, que pode jogar o preço para ganhar um zero. Infelizmente, essa é a análise da Flock. Se o preço lateralizar nessa região e voltar a subir acima dos 37, possivelmente a gente pode ter uma nova tentativa de tendência de baixa. E isso quem vai ditar é o próprio mercado, baseado no que pode acontecer nos próximos dias, se o Bitcoin vai realmente subir, testar os 28 mil e ver se vai tentar uma reversão, ou se o mercado de criptomoedas que está com volume baixo, mas está entrando capital agora, nessas últimas 24 horas, vai iniciar uma reversão de tendência. E aí a Flock vai junto. Porém, pessoal, a gente está indo para um direcional de cruzamento de média 8, com a média de 20 períodos no semanal. E no diário, o que me preocupa é que a Flock trabalha abaixo de todas as médias. A média de 8 saiu cortando a de 100, a de 20 é de 50. Agora, a de 20 vem para cortar a de 50, depois de já ter cortado a de 100, e a de 50 já cortou a de 100, todas para baixo. E isso sinaliza que o preço pode continuar caindo, o que já me deixa um pouco mais com o pé atrás, tá? Da última vez a gente teve explosões de alta, tentando romper essas médias móveis, porém, o preço não conseguiu trabalhar acima das médias móveis, sempre recuou no dia seguinte e voltou. A gente teve um micropump aí que bateu lá na região dos 35, na média móvel de 50, já devolveu tudo. Então, eu vou ficar de olho para ver se ela vai ter alta. Só vamos ter alta acima dos 37,200, tá, pessoal? Se não romper os 37, esquece, não vamos ter alta. E não trabalharmos, fecharmos candles acima dos 37 de forma saudável, não vamos ter alta. Essa é a minha análise da Flock. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para todos vocês e até a próxima e fui.